Camisas, canecas, moletons, actions, mousepads e muitos outros itens incríveis com tema de anime você só encontra na Camisas Nostálgicas. Linha na descrição, comprando qualquer coisa lá, você dá uma força aqui pro canal. Valeu, é nóis! Salve, rapaz! E tudo beleza? Marlon Chaves aqui trazendo mais um vídeo pra vocês. E como prometido, meus consagrados, finalmente um novo top aqui no canal. E dessa vez é um top dos 10 melhores jogos de Playstation 2 pra você tá jogando aí no seu celular através do Ether SX2. E se você não conhece esse emulador, coisa que eu acho muito difícil, ele é simplesmente o melhor emulador de Playstation 2 que a gente tem pra celular na atualidade. Já fiz alguns videozinhos aqui no canal testando jogos e também configurando e mostrando tudo certinho passo a passo. Confere esses vídeos aí caso você ainda tenha alguma dúvida. No comentário fixado então, vou deixar pra vocês aí todos os links úteis que vocês vão tá precisando. Emulador, jogos e site pra ISOs também. Deixa o like aqui nesse vídeo agora, tá? Deu um certo trabalhinho fazer aqui essa lista. Eu peguei jogos bem variados, alguns eu gosto muito, outros nem tanto. Alguns são bem leves, outros nem tanto. Enfim, a lista está bastante variada. Deixa um comentário, uma sugestão de algum jogo que você ama no Playstation 2 que pode aparecer no nosso próximo top também, beleza? Dito isso então, solta a nossa intro antiga e bora começar. REBRO GLOVE Abrindo aqui a nossa lista como de costume do jogo mais leve ao mais pesado, temos então o primeiro jogo do Crash no Playstation 2, que por sinal possui um nome bem grande até. E no Japão, ele é conhecido apenas como Crash 4. Bem interessante, devo dizer. Esse jogo foi lançado lá nos primórdios do Playstation 2, quando os jogos ainda vinham em CD e não DVD. Portanto, o jogo é bastante leve. Um tempinho atrás eu trouxe um live desse jogo lá no nosso canal de lives. Ele é muito bom e muito difícil também. Realmente faz jus ao Crash do Play 1 para aqueles que são mais fãs raízes da franquia. O nosso próximo jogo é o God Hand. E God Hand dispensa apresentações e comentários aqui no canal. Vocês já sabem que esse é o meu beatend up preferido da vida, um dos jogos mais amados por mim do Playstation 2 e também um dos jogos que eu mais zerei na vida. Gosto demais e apesar de ser um jogo até leve, pesando menos de 2 GB, ele dá um certo trabalhinho para ser emulado, mas nada que uma boa configuração não resolva. Tenho certeza que você vai adorar jogar esse game e se você nunca jogou, recomendo demais, mas que fique aqui avisado que ele é um grande desafio até mesmo para jogadores experientes. E falando em jogos extremamente difíceis, o nosso próximo jogo é o maravilhoso Black. Mais uma vez um jogo pesando poucos GB, pesando bem menos de 2 GB também. Entretanto, é um dos jogos mais pesados e mais bonitos, graficamente falando, do Playstation 2. Já fiz muitas lives, já zerei bastante e inclusive, muito em breve, começaremos uma nova série aqui no canal de Black, rapaziada. Espero que vocês gostem, que vocês queiram acompanhar, porque eu simplesmente amo esse jogo e vocês sabem que FPS está no meu top 3 melhores gêneros de jogos. E é claro, não poderia estar de fora dessa lista. Nosso próximo jogo é o Naruto Shippuden Ultimate Ninja 5. Só que nessa versão que eu trago para vocês é o maravilhoso Naruto Acel 2. A versão japonesa, que na minha opinião, é melhorzinho de ser jogado, já que ele roda a 60 Hz, diferente da versão Ultimate Ninja 5 padrão, que só roda a 50. Esse é de longe o melhor jogo de Naruto que a gente tem no Playstation 2, pelo menos no quesito modo combate, né? Algum dia falarei um pouco mais sobre isso. E é com certeza um dos jogos mais nostálgicos da franquia. Tem uma excelente lista de personagens, um modo história maravilhoso. Enfim, mais um game que dispensa apresentações. Rapaziada, vocês sabem que eu não sou muito chegado em jogos de corrida e dos poucos que eu joguei e gostei, eu posso destacar aqui o Forza e alguns jogos da franquia News for Speed e o maravilhoso Rumble do Play 2 e Play 1 também. Mas eu fiquei sabendo que muitos de vocês gostam demais de Burnout 3. Então, coloquei na lista porque ele é um jogo bastante leve e bem simples de ser emulado e ele me parece meramente interessante, pelo menos de acordo com essa pequena gameplay que eu gravei aí de fundo pra vocês, né? Não vou comentar tanto sobre o jogo porque eu não o conheço e também não quero deixar irritados as pessoas que gostam desse jogo aqui. Então, simplesmente, bora pro próximo jogo. Eu não poderia deixar de colocar pelo menos um único joguinho de corrida aqui pra vocês. O nosso próximo jogo é o Mortal Kombat Shaolin Monks, um dos meus jogos preferidos de MK de toda a franquia e também, sinceramente, o melhor do PlayStation 2. Apesar de ser um jogo spin-off bem diferentão, Shaolin Monks possui uma grande fanbase, por assim dizer, e é um jogo muito querido pelas pessoas pelo seu modo co-op, pra você jogar e zerar o modo de passar de fase com o brodinho, com os coleguinhas. Enfim, é um jogo que eu gosto bastante. Eu fiz até speedrun também. E, enfim, não poderia faltar aqui nessa lista. E detalhe, também é um jogo difícil de ser emulado, pelo menos no PC, já que na versão do emulador de Android eu senti que tá um pouco mais fácil. E de modo algum eu poderia deixar God of War de fora dessa lista. Afinal de contas, é uma das minhas franquias preferidas da vida e também um dos jogos que eu mais zerei no meu PlayStation 2 e eu adoro o fase live desse jogo quase que o tempo todo. É um jogo muito querido por vocês lá no canal de lives e também é muito bom pra fazer uns desafios de vez em quando pra testar a nossa paciência. Apesar de ser um jogo antigo, ele tem um gráfico maravilhoso e é um jogo relativamente fácil de ser emulado e, é claro, você não pode deixar de ter essa maravilha no seu celular também. Devil May Cry 3. Falar pra vocês que recentemente eu zerei esse jogo pela primeira vez e é realmente um jogo muito bom. Foi até relativamente simples, de boa de jogar. Agora, aquele finalzinho, aquela luta final lá dos irmões, meu amigo ali, eu rejo com o meu solto, pelo amor de Deus. Difícil pra caramba. Um excelente hack and slash, apesar de eu estar muito mais acostumado com hack and slash do tipo God of War. Tive as minhas mutações aqui nesse jogo, mas eu não poderia deixar de recomendar DMC aqui pra vocês. Apesar de pesar mais de 4 gigabytes, esse jogo é muito bom de ser emulado. Ele tem um engenho gráfico levezinho e vai rodar sem muitos problemas no seu celular. O nosso próximo jogo é o Tekken 5. De forma alguma, eu poderia deixar um joguinho arcade de fora da nossa luta. Ainda mais se tratando de um dos jogos mais populares e amados aí pelo pessoal do Play 2. Inclusive, eu tive esse jogo lá nos primórdios, o meu primeiro Play 2, e eu jogava demais e nunca joguei que preste, continuo noob demais até hoje. Mas, volta e meia, eu tô jogando. É um jogo que eu tenho um certo carinho. Apesar de eu ser horrível em jogos arcade, eu sei que muita gente gosta e eu não poderia deixar de fora dessa lista. E apesar de ser um jogo bem pesado, com mais de 4 gigas, ele rodou bem tranquilo no meu celular também. E agora, finalmente, encerrando aqui a nossa lista, temos o maravilhoso, o eterno e delicioso Dragon Ball Z por Okai 3. Esse que, na minha opinião, é o melhor jogo de Dragon Ball do PlayStation 2, perdendo apenas para o Tenkaichi 3. Mano, eu tenho um carinho muito grande por esse jogo. Gosto demais dele, de verdade. Nunca me canso de zerar. E é um jogo bem de boas e semulado também. E eu sei que vocês adoram. Mas, enfim, clãzinho, eu creio que basicamente seja isso. Esse, então, foi o nosso Top Jogos de PlayStation 2 para Android. Espero que vocês tenham se divertido com esse vídeo. Drop o like, se inscreve no canal. Não se esquece de deixar um comentário aqui abaixo, isso é muito importante. Vejo vocês em um próximo vídeo. Muito obrigado, valeu, é nóis e falou!